Olá, sejam muito bem-vindos, quer saber das lives de hoje? Assiste esse vídeo até o final. Se você é novo aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva-se e também deixe seu like. E ative o sininho para não perder as notificações. Já vamos conferir as lives que temos para este sábado. Se faltou alguma live, já sabe, deixe aí embaixo nos comentários. E também comentem, qual a melhor live que teremos para hoje? Já deixe aí nos comentários. Já chega de enrolação e vamos conferir as lives que teremos para hoje. No Youtube e também em outras plataformas. Léo Chaves. Léo Chaves, às 21h. Comentem qual a melhor live que teremos para este sábado. Deixe aí nos comentários e deixe seu like. Arnaldo Antunes, às 19h, em casa com Sesc. Link das lives ficará na descrição. Banda Voa, às 18h. Wesley e Rafael, às 17h. Velha Guarda, da Portela, às 14h. Sandra de Sá, às 21h. Você vai pagar para assistir essa live? Já deixa aí nos comentários. Joa Reis Moreira, às 19h. Joa Reis Moreira, às 19h. Jorge, Henrique e Rodrigo, às 19h. Com participação, Bruno e Marrone. Renato Teixeira, às 17h. Joelma, às 16h. A live bateu saudade com Joelma. E também tem a live festival TEM 2020. Confira a programação. Às 12h, PP Barbosa. Às 12h20, Mareça. Às 12h40, Lucas Andrade. Às 13h, tem Júlia Gomes. Às 13h20, tem Lucas Bugatti. Às 13h40, tem Bebe Tacho. Às 14h, tem Tebe. Às 14h30, tem BF Guio. Às 15h10, tem João Guilherme. Às 16h10, tem Vitão. Às 17h10, tem JP. E às 18h10, tem Pedro Sampaio. A live festival TEM. Ainda também tem a live Sandro DJ com a live diária. Em outras plataformas, teremos Tereza Cristina com a live diária às 20h. Essas são as lives de hoje que eu atualizei para vocês. Se ficou alguma dúvida, já deixa aí nos comentários. Se faltou alguma live, também deixe nos comentários. E já comentem. Qual a melhor live de hoje? Já deixa aí nos comentários. Se você é novo aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva-se e deixe seu like. E ative o sininho para não perder as notificações. Aqui estaremos divulgando as lives diárias, lives semanais, shows, ao vivos, músicas, lançamentos, auxílio emergencial e muito mais. Já se inscreva-se e deixe seu like. E também ative o sininho. Ative o sininho e receba as notificações. Seja todos bem-vindos. 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 E aí 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 E aí